Esta sou eu, em Nápoles, Itália. Eu estou no porto pronta para embarcar. A gente está esperando aqui com o pessoal, os outros crew members, para alguém lá dentro vir buscar a gente, para a gente poder embarcar. Aqui é o porto. Ali tem o Norwegian Spirit, um outro navio. Vitão também. Ali foi o carro que a gente veio. Porto de Nápoles. Outros amigos cruz. Todos apreensivos, nervosos. Aqui é um pedacinho do orquestra que a gente vai embarcar já já. Não sei. A segurança olhou para mim meio estranho. Acho que eu não posso filmar não. Enfim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.